Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Bem, no livro da sabedoria, a sabedoria é um prelúdio de Cristo. A sabedoria é uma prefiguração de Jesus, sabia né? No Antigo Testamento não se sabia que existia a trindade. A nossa razão não é capaz de chegar a tal ponto. Aristóteles, que é antes de Cristo, dizia que é imprescindível pensar que Deus existe, usando a razão. Então, um primeiro criador, um motor imóvel, a causa encausada, tudo Aristóteles já chegou. Mas saber que um Deus são três pessoas? Não, é impossível. Quem revelou isso? Jesus. Só que, no Antigo Testamento, você vê que Jesus já existia, o Filho do Homem já existia, desde sempre. No Antigo Testamento, você tem algumas prefigurações. A sabedoria é essa, a sabedoria que cria, né? E aqui, no livro da sabedoria, diz o seguinte, Armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. Você está incomodando alguém? Quem incomoda alguém, levanta a mão. Tem uns que não incomodam ninguém, então, porque está faltando testemunhar a Cristo. Para não incomodar sendo enjoado, não, né? Porque tem vários tipos de incômodo. Tem gente que incomoda porque é chata demais, horrível, fala foqueiro. Estou falando incômodo cristão. De ser diferente, de mostrar que você é diferente. E o seu comportamento acaba que, sem você dizer nada, nem corrigir ninguém, ele incomoda quem não quer mudar o outro comportamento. Não é assim? Você não precisa nem falar muita coisa. Armemos ciladas, porque a sua presença, ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei. E nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Declara possuir conhecimento. Isso já é uma prefiguração do Messias, mas também de todos os profetas. Também de todos os santos. Por isso que a vida dos santos não é fácil, gente. A vida dos santos não é fácil. Aí vai falar assim, ah, por que que não é mais fácil? Vai ver um atleta de Olimpíada, o que que ele faz para ganhar uma medalha? O quanto esforço... Uma vez eu vi a reportagem, já contei lá umas dez vezes, né? Do César Cielo, com um ano nos Estados Unidos, comendo só comida ruim, que é as comidas bem regradinhas. Nada de picanha, nada de sorvete. Sem sexo. Aí pode. Ficar sem sexo para ganhar a medalha, pode. Para ir para o céu, não. Aí não pode. Aí é uma gracinha. Né? Sem ver a família. Treinos de madrugada. A tarde. A noite. E o que que o César Cielo faz com essa medalha hoje? Fala César Cielo para os meninos de dez anos hoje. Quê? Imagina quando ele for vovô. Medalha. Não, vovô. Titica. Não. Quero outra coisa. Não, medalha olímpica. Não, 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 vovô. Tanto esforço. E São Paulo já... Não estou... Não é uma crítica assim, viu, César Cielo? Fica triste, não. Deixa que você vá à missa todos os dias, reze, rosário. Está tudo valendo, né? Vai que ele faz tudo isso. Mas São Paulo já dizia isso, né? Muitos se esforçam por uma coroa imperecível e não querem fazer esforço nenhum por uma coroa imperecível. A vida espiritual não é fácil. Quem está seguindo vai ser perseguido na família. Outro dia atendi um casal que disse que sim, que está sendo perseguido na família, fora, no trabalho, na vida financeira. E é uma família que reza, tem vários filhos. E os filhos são todos santos, praticamente, pelo que eles contam. Mas o capeta parece que não aguenta uma família assim, né? Quando a família é numerosa, que reza. Bate, bate, bate. E muitos não têm apoio nem da igreja. Às vezes tem até padres que não apoiam a família assim. É só desprezo. Só desprezo. Um dia eu fiz uma... Lá em Roma, tem um terminal lá de trem. E quando você sai, tem os táxis. E os taxistas na Europa são muito mais duros que aqui no Brasil. E aí, eles geralmente não levam mais de três pessoas em táxi menor. A não ser que seja um táxi maior, sem pagar mais. E eu fiquei observando um pai de família, com uma esposa. Duas crianças menorzinhas. Uma que já andava, mas estava no braço. Que ele pegou no braço para tentar convencer o taxista a deixá-los entrar no táxi. Eu estou falando com três filhos, hein? Estou falando de cinco, seis, sete, oito, não. Eu fui observando. Os taxistas, não, 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 não. Aquela cena nunca saiu da minha cabeça. Não, não. E ele ia de novo, não. Não. É nítido assim. Você via nítido que o mundo não foi feito para os casais de abertura à vida, cristãos. Sem contar os testemunhos das mulheres que têm muitos filhos, que têm parto público no SUS. Das médicas mal amadas. Então, cheio de médica que está com diploma, mas não é feliz. Ninguém ama. Um fracasso. Doutora. E xinga as mães, na hora de dar a luz, chamando de porca, sua porca. Para de parir sua porca. Esses são... Eu não vou nem contar o resto que já ouviram. Imagina uma mãe santa, dando à luz, mais, sei lá, o sétimo filho, o oitavo filho, por amor a Deus, ouvindo de uma má amada, que não conseguiu descobrir na vida o que é ser feliz, chamando uma mãe de porca. Imagina como é que vai ser o julgamento de uma pessoa dessa. Geralmente, a família, a família desses casais, isolam, chamam de doido. Não é assim? É muita provação querer ser de Deus. É muita provação. Padre que fala de método Billings é doido. Método contraceptivo hoje é praticamente... Nós temos instrutores de método Billings que são muito pouco usados, né, Camila? Era para ter fila. Onde estão? Não existe método Billings sem instrutor. Aprendi, não, no curso. A gente achava que tudo quanto é coisa é método Billings. Não, tem que ter instrutor. Cadê a fila? Não, é melhor se adaptar ao mundo. É melhor viver o que o mundo quer. Né? Mas essa vida passa muito rápido. Essa vida passa rápido. Eu não esqueço também, eu citei Santa Tereza dos Andes, quando ela foi para o Carmelo. Que cena! Assista esse filme, Santa Tereza dos Andes, de Los Andes, né? Lá do Chile. O Carmelo é clausura. A despedida dela... Naquela época não era padre, não era nada, estava naquela parte vocacional, né? Onde a gente acha que tudo na igreja, quero dar a vida, Senhor, consumir de amor. Hoje, junto... Mas naquela época do auge, aí na hora que eu vi ela despedindo dos pais, eu urrava de chorar. Ela foi despedindo. Mamãe, um beijo. Nos vimos no céu. Essa vida passa rápido. Beijo. Papai, um beijo. Logo, logo nos vemos de novo, no céu. E ela morreu um ano depois só. Ela ficou um ano no Carmelo. Foi na década de 20, 30. Já deve ter décadas que ela está com os pais no céu, ó. Décadas. Tchau, mamãe. Nos vemos no céu. Beijo. Essa vida passa rápido. Aquilo foi uma facada ali em mim, assim, né? Porque eu estava no processo de... Cada palavra dela era... Essa vida passa rápido. Olha aí, eu estou com 46. Estou na banguela já. Nós estamos na banguela. 35 é lá em cima. Então, essa perseguição vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Porque essa vida passa rápido demais. Para que se agarrar a ela? Para que? E olha uma coisa boa aqui no evangelho. E olha uma coisa boa aqui no evangelho. Então, queriam prendê-lo. O capeta tenta me pegar, né? E bate. E põe as fotinhas nos ornais. Mas não chegou a minha hora. Ele não dá conta. Enquanto eu for fiel a Deus, pode até chegar o momento que vão me matar. Mas quando chegar a minha hora. Enquanto não chegar a sua hora, ninguém põe a mão... Pode família ficar boquejando, chamar-se de doido. Pode ir no trabalho. Pode perder o emprego. Pode fazer o que for. Mas ninguém põe a mão em você. E não vai te faltar o essencial. Não vai te faltar o essencial. Para sobreviver. A abundância, talvez o capeta não deixe. O capeta dá abundância muito para quem está apegado. Não estou falando que é todos, né? Mas geralmente ele brinca com a parte financeira. Ele gosta de dar para quem está do lado dele. Geralmente. Não que todos. Tem gente que tem bens. E vive uma vida santa. Claro. É raro. Mas existe. Mas não vai faltar o essencial. E tudo que você sofrer de perseguição. Nesse mundo. Por amor a Deus. Vai ter um galardão no céu. Sem tamanho. E interiormente. Interiormente você vai se sentindo a paz. Uma alegria. Uma paz que só Deus pode dar. Eu gostei do... Como é que o senhor chama? Como é que o senhor chama? Hã? Ademar? O senhor Ademar chegou hoje aqui seis e pouquinho. Ele vem todo dia bem cedo rezar. E o portão estava... Fetiscorado. Aí eu fui abrir o portão. Fui assim, só Ademar eu gosto demais ver o senhor aqui. Aí eu abri o portão. Aí ele respondeu assim. Aqui é o melhor lugar do mundo. Lá fora, só tribulação. Lá fora, só tribulação. Aqui é o melhor lugar do mundo. Perto do Calvário. Perto do Calvário. Os olhos humanos não conseguem ver a beleza de estar perto do Calvário. Só os olhos da fé. Mas tribulação de verdade é quem não tem Deus. Como diz Padre Léo. Tinha dó de quem era feio nesse mundo. Padre Léo dizia. Hoje eu tenho dó de quem não tem Jesus. Tribulação de verdade é quem não tem Jesus. Nós, por mais que nós soframos. Por mais que a gente apanha. Mas ninguém tira a alegria que vem do alto. Então continue fazendo como o senhor Ademar. Cada vez mais tempo aqui. No melhor lugar do mundo. É aqui que te dá força para superar as tribulações. Assim seja.